O que? Popó? Me dá dinheiro pra eu comprar? Mas que bosta! O que fufico! Estamos sem lul-dil-dil! Que tal se o senhor abrir a janela? Que bosta, hein?! Me retire a luz elétrica! Tivemos um apagão, depois outro apagão! Depois outro apagão! Depois outro apagão! E assim se... Que maranhas? É não será porque a voltagem tá vacilando? Como pode, né? É oncilando! E quando despencou... Suicidos! Olha Kimia! Quando você não entende de um assunto, deve falar sobre ele! Cis, me dá dinheiro pra comprar um pão! Só sabe falar em... PINGAS?! Eeeeee! Já voltou! Quem? Na luz! Sobe daqui, meu! Sobe daqui! Atenção, astronautas! Estão prontos! O gofete já está preparado! Oi, naraca! Eu que estou brincando, chache! Eu estou fazendo de conta que esse é o meu gofete! Não se diz gofete! Se diz foguete! E o que eu disse? Gofete! E como é? Foguete! E o que eu disse? Cale-se! Cale-se! Você me deixa... E o correto é dizer... Pinhas! Isso vai! Cê notou a diferença? Ah, mas é claro que sim, besta! Inclusive, eu já aprendi a falar direitinho a linguagem do... Astronautípio... Aquele... Astronautas! Vocês querem brincar comigo? Não! Eu vou lançar os chaves de foguete até a... Grã-lândia! Então, volta pro seu lugar! Cinco! Três! Quatro! Cinco! Dois! Três! Três! Um! Um! Zero! Dois! Dois! Brinso! E agora, eu já posso brincar com vocês de... Astronauts! Dois! 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 E isso vale pra você também, xaxi É o quê? Você não tava brincando com o Kiko? Sim Pois veja bem, se voltar a fazer o mesmo que esse imbecil aqui, eu vou te... Fé! Quem é imbecil? Além da sua mãe Fé! Eu tô falando do... Não, Spike O senhor beliscou? Spike É aquele espalha da sua boca Tira a sua boca! Mãe Sabe como se chama o homem que levanta a mão para o outro? Vagabundo Como pode, né? Crianças não devem... Morrer Mas eu não sei o que quer dizer Morrer Não quero me alongar Se o senhor se alonga mais, vai bater no teto da vila E agora só falta esguinchar água pela tromba Hahahaha Olha! Se gritou? Cês E agora, de castigo, escreva Você é vergonha, professor! Com respeito a sua mãe Vai lá eu cumprir seu castigo Mãe, que formidável Professor Girafais Dona Atleviada Não vai naquele salatruga? Vim lhe trazer este humilde ramo de flores Oh! Mas eu gostaria de entrar pra tomar um cafezinho A SINHORA TEM QUE BATER DO SEU FADRUGAAA Isso aí Isso são mangueiras e bombeirar a sua mãe É melhor você falar outro dia Queira entrar Depois da senhora Se voltar a contar pra sua mãe que eu te belisquei Tijó Por isso que eu digo que não vou mais contar pra minha mãe Fora do faro Eu não fui O suíte O ferro A roupa Francamente Segura aqui Sim Caramba Olha só Mas isso é de enlouquecer Olha só isso E a culpa é toda de vocês dois Queriam me pagar o prejuízo Mas não tem nenhum dinheiro Mas não tem nenhum dinheiro O que é Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aiaiaiai